Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Nunca acreditaram no menorzinho favelado E hoje tem vários querendo colar do lado E lá nas antigas, na época de escola Ela me esnobava e não me dava bola Mas tu tá ligada que o mundão girou E hoje tu vem me chamando de amor Mas tu se fudeu, que tua chance acabou E suas amigas vem jogando o popô A moreninha sentou e clicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô A moreninha sentou e clicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô A moreninha sentou e clicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô A moreninha sentou e clicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô Nunca acreditaram no menorzinho favelado E hoje tem vários querendo colar do lado E lá nas antigas, na época de escola Ela me esnobava e não me dava bola Mas tu tá ligada, que o mundão girou E hoje tu vem me chamando de amor Mas tu se fudeu, que tua chance acabou E suas amigas vem jogando o popô A moreninha sentou e quicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô A moreninha sentou e quicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô A moreninha sentou e quicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô A moreninha sentou e quicou Enquanto a loirinha rebolava com o popô A moreninha sentou e quicou A moreninha sentou e quicou A moreninha sentou e quicou